Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a Dwarf Shop, aqui no canal do Wacky, vamos ser meu prazer ter vocês comigo, galera, antes de mais nada, eu já vou pedir pra vocês o seguinte, desce aí embaixo, deixa aquele like, se você não é inscrito no canal, se inscreve, fica por dentro de todo o conteúdo que eu posto aqui, eu trago vídeos novos todos os dias, galera, vídeos novos todos os dias, jogos novos pro canal, praticamente todos os dias, então, se inscreve aí, fica por dentro de todo esse conteúdo, vamos lá, galera, Dwarf Shop é um joguinho bem divertido que eu encontrei, tá? Ele é meio que um point and click, mas é diferente, eu vou mostrar pra vocês como que funciona, basicamente você é líder de uma civilização de Dwarfs, você é como se fosse um rei disso, e você tá indo atrás das minas, minerando coisas, destruindo inimigos, matando monstros e tudo mais, coletando recursos, transformando esses recursos em alguma coisa pra vender, então, você comanda tanto a parte que vai atrás do material, quanto a parte que vai vender os itens, galera, vamos lá, Vamos continuar, antes de continuar, eu acabei de descobrir isso aqui, não sei se dá pra vocês verem, acho que é pra cá que eu tenho que ver, né, aqui, ó, então tem as linguagens aqui, eu vou colocar português de Portugal, mas estou ok, continuar e let's do it! Chegou a hora do clã dragão voltar aos holofotes, sim! Como exatamente vamos fazer isso? É por isso que estamos aqui, na nossa nova montanha, Elf estúpido pensou que ele poderia me vencer, eu ganhei a escritura dele nessa montanha, é isso aí, a gente ganhou a escritura. Vamos garantir que todos conheçam o Dragon Clan, é bem legal, porque eu tô jogando uma mesa de RPG recentemente, um D&D 3.5, e eu sou um anão lá do clã Fireblood, tá? Se vocês procurarem o Fireblood, ele é um clã que foi escravizado por dragões, ele é um clã que existe em Forgotten, foi escravizado por dragões, e por conta disso, por conta de diversas coisas que aconteceram, que eu prefiro não comentar aqui, se vocês quiserem vão atrás da história. Eu tenho sangue de dragão, basicamente, e eu odeio dragões malignos, tá? Não tem isso. Então, deixa eu tirar isso aqui, que eu não preciso mais disso aqui. Isso aqui é nosso clã, galera, essas figurinhas aqui, parecendo os Gasparzinhos, são outros anões que estão passando aqui, tentando comprar itens, por enquanto não tem itens lá, né? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é ir atrás de recursos, por enquanto aqui, inventário do mineiro, inventário do armazenamento, não tem nada, né? Por enquanto, nós só temos aqui também o Blacksmith, situação do ferreiro, que é esse cara aqui, ó, é o que tá construindo por enquanto. Nós temos nós aqui, o líder, o rei, coisas desse tipo, ele vai passando missões aqui pra gente, por enquanto ele tá pedindo pra gente ir pra mina, saquear alguma coisa, e nós temos aqui o mineiro, né? O cara que vai atrás dos recursos, que enfrenta monstros e tudo mais. Então, tem esses três personagens que você começa a habilitar, depois você vai habilitar em outras estações, por exemplo, a estação de sobrevivência, vai habilitar outra não pra você trabalhar, estação de merceneiro, e assim sucessivamente. Cada uma dessas coisas eu consigo conseguir um tipo de coisa. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é ir pra caverna. Vamos pra mineração, né? Eu tenho que ficar de olho aqui embaixo, galera, é extremamente importante, porque aqui toda hora tem inimigos, tá? E muitas das vezes eu não vou conseguir completar isso aqui. Então, quando eu não for conseguir completar isso aqui, eu tenho que fugir. Tipo, eu tenho que fugir o mais rápido possível, porque se eu não fugir, eu perco meus itens, tá? Se eu não fugir, eu perco meus itens, basicamente. Então, se eu não quiser perder meus itens, eu tenho que fugir. Aquilo ali foi um crítico, né? Ele não vai conseguir quebrar a outra. Então, nós já voltamos aqui com isso aqui. Gema, Raul, Amber, ok? Um Amber cru, né? Um Amber, enfim. Minério de cobre e um crânio. Ok. Vamos ver se dá... A gente completou a missão de ir atrás, então já vamos completar ela aqui, ganhar 25 dinheiro, 10 experiências, etc, etc, etc. Essa experiência, galera, só pra vocês entenderem, ela vai pro nível da loja, pro meu personagem, pra tudo mais, tá? Então, tudo evolui meio que em conjunto aqui. Eu ainda não tenho certeza se as lojas evoluem em conjunto, ou se você tem que ir criando itens em uma determinada loja pra evoluir ela. Porque, como eu joguei pouco, as minhas lojas meio que evoluíram praticamente juntas. Então, eu ainda não tenho certeza dessa informação, tá? Mas você pode ver a barra aqui de experiência, né? 7%. Vamos aqui, ver se nós conseguimos... É... Não. Sorry. Vamos aqui. Clicar aqui. Ver se a gente consegue fazer algum item. Por que eu não consigo clicar? Pronto, ok. Na verdade, dá pra eu fazer a espada curta, tá vendo? Então, nós vamos construir uma. Ele tá construindo aqui. Construiu, perfeito. Vamos clicar aqui. Eu não vou vender essa arma curta. Eu poderia arrastar ela pra alguma dessas bancadas aqui pra vender, tá vendo? Eu não vou vender ela. Eu prefiro utilizar ela no meu personagem por enquanto. Por quê? Ela aumenta 1 de força e 1 de destreza. Não sei se vocês repararam. Eu vou tirar. Destreza e STR. Vou colocar lá. Aumentou em 1 em 1. A força aumenta o dano contra os inimigos. E a destreza aumenta o dano contra árvores, minas e cavernas, etc, etc, etc. Então, eu preciso ir equipando esses caras. Mas não só, galera. Não só. Eu tenho que equipar também os meus personagens. Por exemplo, se eu equipar o ferreiro, ele vai começar a produzir coisas melhor. Ele vai conseguir chance de não gastar materiais pra produzir um item. Ele vai ter chance de produzir um item acima da qualidade normal. Coisas desse tipo, tá? Então, basicamente é isso. Eu tenho que minerar sempre. Tentar completar. E quando você completa, você ganha um item extra. Não vou conseguir completar de novo. Tem muita árvore inimigo aí na frente. Então, daqui a pouco a gente vai ter que correr. Mas o lado bom de estar destruindo os inimigos, nós estamos conseguindo pele. Pele é uma coisa que vai ser necessária mais pra frente. Vocês vão ver. Ah, eu vou cortar a árvore ali. Peguei madeira e tal. Mais um inimigozinho. Vamos ver se vai dar pra... Eu vou ter que correr. Ok. Vamos correr. Perfeito. Voltamos com alguns itens. Acho que ainda não dá pra fazer muita coisa. Vamos ver aqui. Ele tá recuperando a exaustão aqui também, galera. Tá vendo? Mas eu vou continuar fazendo armas pelo seguinte, galera. Além de... Não consigo. Às vezes... Às vezes esse cenário buga. Eu não sei exatamente por quê. Não sei. Ah, como eu peguei minha arma, eu tenho que pegar isso aqui. E meu cara já tá equipado. Mas a próxima missão era de equipar esse cara. Então, vamos tirar aqui. Equipar de novo. Daí a gente completa a missão aqui. Tem isso, galera. Tem isso. Perfeito. Vamos aqui de novo. Não, aqui. Sorry. Aqui. E eu vou continuar fazendo espadas. Vai que sai uma espada magnífica aqui, né? Só deu pra fazer uma. Ela também é de categoria normal. Vamos vender ela. Essa espada... Quanto que eu gastei pra produzir ela, galera? 25 mais os itens. Então, provavelmente eu consigo vender ela aqui de... 48? Será? Será que vende? 48? 48 tá barato, na verdade. Ela achou barato. 48 ela achou barato. Vamos vender de 55. Vamos ver. 55 é o preço. 55 é o preço. Então, ok. Vamos pra mina de novo, galera. Eu já deveria ter clicado ali. Enquanto isso, eu não consigo fazer mais espadas. Então, estamos com 45 de nível aqui em cima, tá vendo? Nós ainda não completamos a primeira mina nenhuma vez. E não necessariamente depois que não completarmos a primeira vez, nós vamos liberar o próximo nível de mina. Porque tem isso ainda, galera. Tem diferentes níveis de minas aqui. Dá pra mais um? Dá pra mais um? Dá pra mais um? Ok, vamos embora. Quase completamos agora. Quase completamos. Então, temos vários itens. Vamos continuar produzindo espadas aqui pra ir evoluindo, né? Eu sinceramente não entendo por que que eu não consigo... Eu não peguei madeira dessa vez. Ok. Ok. Vamos lá. Vamos atrás da madeira, então. Você... Eu completei mais uma missão aqui. Vamos clicar ali. Perfeito. Se deu pra conseguir alguma coisa. Não. Então, eu tenho que ir coletando itens, galera. Vamos lá de novo. Vamos pra mineração. Vamos ficar muito de olho aqui. Enquanto a gente fica de olho, a gente tem que ir construindo itens. Então, é um jogo meio insano por causa disso, né? Um jogo meio insano por causa disso. Eu nem só perdi coisas. Não peguei nada. Peguei um de grana. Um inimigozinho aqui. Acho que a gente vai conseguir derrubar ele tranquilo. Gostando muita exaustão aqui. Peguei madeira que eu tava precisando, né? Talvez a gente chegue no final agora, galera. Acho que a gente vai chegar no final agora, hein? Hum... Ok. 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 Primeira vez que a gente chegou no final, né? Tem que clicar em fugir do mesmo jeito. Não faz muito sentido. Aquele botão ali deveria mudar o nome, né? Mas... Tá lá. Fugir. Vou construir duas dessas espadas aqui. Vou coletar elas. Vamos construir outra. Coletar. Perfeito. Ok. Alguma acima do nível? Não. Então, vamos vender. Vou vender aqui ela por 56. Vamos ver se vai vender. 30. Vamos de novo. De novo. Pra mineração. Vamos continuar pegando materiais. Vamos ver se alguém vai falar alguma coisa da espada aqui. 56 tá caro ou tá barato? Tá no preço. Ok. 56 tá no preço. Vamos vender aqui então. 57. 57 tá ok, né? Tá ok também. Talvez dê pra vender até mais caro. Vamos tentar 58 na próxima. Agora nós não vamos conseguir passar nada. Vamos fugir aqui porque simplesmente não ia dar, tá? Então ok. Vamos recuperar aqui. Infelizmente não pegamos madeira, então não dá pra fazer espadas. Isso tá ok. E... Mas nós cumprimos duas missões. Vamos pro nível 1 da loja. E aí? Mais uma missão completa aqui. Maravilhoso. Estamos quase prontos pra desbloquear a estação de sobrevivência, galera. Quase prontos. Então vamos pra lá. Nio de mineração. Liberei essas coisas aqui. Eu vou produzir um de cada pra mim, pro meu personagem usar, né? Isso vai ser importante. Vamos produzir um desse e um desse. Quanto mais nós equipamos o personagem, melhor vai ficar pra passar as minas, né? Então ok. Dá pra ir um pouco mais pra frente. Aqui. Dá pra quebrar essa linha. Dá. Aqui dá. Dá também. Perfeito. Aqui já não dá. Ok. Vambora. Embora que se eu ficar exausto, eu também perco. É como se eu perdesse a mina, galera. Então não vale a pena. Eu tenho 230 de ouro, mas nós construímos nossos itens. Vamos equipar ele aqui. Você vem pra cá. Podia dar dois cliques nisso aqui. Isso aqui é equipar, né? Mas não funciona. Ok. Agora é. Colocar o cinto ali. Ok. Agora esse cara tá mais forte. Além dele tá mais forte, vamos construir mais algumas armas aqui. Na verdade, vamos fazer uma manopla primeiro. Depois não fazemos a grevas de ferro. Falta minério pra completar a grevas de ferro. Então, ok. Vamos equipar essa manopla aqui. Vou deixar o meu cara mais forte ainda. E continuar passando lá. Enquanto isso... É. Bom. É isso. Falta material. Falta madeira e falta iron ore. As duas coisas que nós precisamos. Qual a gente consiga completar? Hum. Esse cara aqui é bem duro. Deu um crítico nele. Jay. Jay, Jay. Crítico. Ah. Apareceu mais bichos. Fala sério. Não vai dar. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Um... Hum, 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 hum. Aqui. Vamos completar... Não. Falta iron ore, basicamente, galera. Sem esses iron ore eu não vou conseguir fazer muita coisa. O que eu tenho que fazer aqui? Desbloquear o sobrevivente. Sobrevivente custa 350. Nesse momento nós temos 202. Ok. Eventualmente nós vamos chegar lá. Eu preciso fazer alguns itens. Eu preciso pegar iron ore, galera. Ela não tá vindo. Né? Iron ore é aquelas meninas que tem no chão. Então bato lá, consigo pegar iron ore e consigo... E consigo minério com isso. Agora não tá vindo. Agora veio um. Veio um. Vamos ver se vai vir mais, galera. Ok. Bicho distrito com sucesso. A gente vai chegar no final agora, hein? Peguei um iron ore só. Um só. Ah, não vai não. Aparecerão mais bichos. Vários bichos, inclusive. Tá bem protegido. Vambora. Vambora. Pelo menos temos um iron ore. É o suficiente pra fazer a manopla. Não. Eu preciso da grevas mesmo. Vou conseguir a grevas aqui. Perfeito. Grevas feita com sucesso. Vamos equipar, galera. Eu esqueci de pegar ela aqui. Vamos pegar. Vamos equipar ele. Grevas aqui. Perfeito. Então esse cara aqui já tá com 4 STR, 5 D3, etc, 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 etc. Tá bem melhor, né? Bem melhor equipado. Vamos continuar indo ali no nosso... Vocês viram que eu matei o bicho num hit só? Uau! Aqui lá foi um crítico. Outro crítico, galera. Será que eu tô batendo desse tanto mesmo? Não é crítico, não. Holy moly! Uau! Será que eu vou vencer essa missão? Nossa, o cara tá muito equipado, galera. Tá muito bem equipado, digas-se de passagem, tá? O que que deu pra fazer aqui? Eu vou continuar vendendo coisas agora. Agora, eu acho... Vamos ver o que que é o mais barato. O que que eu gasto menos dinheiro fazendo. É espada mesmo, né? A espada eu vendo por 58. Vem que vale a pena. E ela gasta só 1 de minério. Isso aqui gasta 2. Isso aqui também gasta 1. Esses 2 aqui gasta 1. Talvez eu conseguisse vender mais caro. Vamos fazer a manopla. Eu quero ver quanto que eu vou conseguir vender ela. Já vamos lá minerar. E eu vou fazer o resto de espada. Pra gente vender. Vai vender essas coisas aqui, galera. Espada eu sei que eu consigo vender bem. Mas a manopla eu não tenho certeza. Vamos colocar a manopla aqui. A manopla ela custa 34. Vamos tentar vender aqui por 68. 69. Vamos ver se vai vender por 69. Tem que ficar de olho. Ele tá ficando exausto. Tá vendo? Dessa vez não vai dar, né? Vambora. Não ia dar, galera. Talvez dava mais um. E eu marquei bobeira. A manopla eu vendi, mas vendi caro. O pessoal achou caro. Vamos vender esse aqui por 58. 58 ele achou caro, mas ele comprou. Então tá tranquilo. Por enquanto eu tô precisando de grana, né? Se eu vender mais esses dois, ainda não dá. Vou desbloquear. Então tá ok. Vamos continuar fazendo itens aqui, galera. Vamos fazer as espadas mesmo. Acho que as espadas a gente tá vendendo melhor. Se bem que a manopla ele achou barato, né? Lembra? Ele achou barato a manopla. Vamos fazer manoplas aqui então. Porque eu acho que vai dar pra dobrar o dinheiro mais rápido. Ok? E fora que sempre tem aquela chance de vir um item espetacular. Ok? Vendi as espadas ali mesmo. A galera achando caro. Perfeito. Uau! Fiz várias manoplas agora. Inclusive eu fiz uma lendada. Olha aqui. Ela é azulzinha, tá vendo? Ela dá 3 de carisma. Vamos equipar ela. Ela não vou vender não. Vamos equipar ela aqui. Perfeito. Vamos lá pegar mais mineração. Eu quero vender uma comunzinha. Comunzinha por... 69 por 70. Vai. Será que por 70 sai? Espero que saia por 70. Vou vender várias manoplas aqui. Não. 70 ele tá achando caro. 70 ele tá achando caro. 68. Deixa eu ver o preço. 68. É que 68 vende? 68. Vai. 68. Vai. Caro também? Bora. 69 eu vendi uma de 69. 68. O que vocês estão achando? Comprando. Comprando. Achando caro, mas comprando. Descrito 68. Espadinha aqui. Vamos vender por 59. E essa manopla aqui. Que é uma manopla rara. Ela eu vou vender ela por 74. Talvez. Não sei. Não tenho a mínima ideia, galera. Eu não sei qual que é a diferença exata de preços. Para itens mais raros. Itens incomuns, etc. Vamos lá minerar de novo. Preciso vender esses itens. 68 aqui tá achando caro. Vamos vender por 67. 67. Ok. Vende por 67. Para a galera não chorar. Ok. 67 vendido. Vamos vender por 73 ali. A gente vende. Esse cara aqui vai completar? Não vai. Completava sim. Porque eu gasto só um hit naquele cara. Uau. Mandei mal, galera. Mandei mal. 73 ele tá achando caro. Ele achou caro. Vamos vender por 72 talvez. 72. Preço ok. Manopla rara. Já dá para a gente liberar a estação de sobrevivência agora, galera. Vamos liberar ela. Pum. Vamos desbloquear. Então, liberei mais um anão aqui para eu trabalhar. Esse anão aqui que ele produz trinkets e coisas desse tipo. Eu vou construir alguns trinkets aqui para mim. Porque eu consigo usar ele. Mas eu vou construir esse aqui. Dinamite e estilim todos são armas. Então, por enquanto eu quero só o trinket mesmo. Tá? Eu vou colocar ele aqui para me dar mais força, etc. Vamos lá minerar. E vamos continuar produzindo manoplas. Porque vocês viram. Vale a pena. Só que agora, galera. Além das manoplas, eu consigo produzir os trinkets também para vender. Porque eles não gastam minério. Tá? Olha só. Olha só. Aqui. Se eu ver aqui. A manopla. O mapa. Perdão. Ele não gasta minério. Então, ele também vale a pena de a gente produzir aqui para vender. Vou dar um mapa aqui para vender. Ok. O cara cumpriu o que ele tinha para fazer. Vamos fugir. Vamos continuar vendendo manoplas aqui. 67 eu acho que era o preço, né? Preço para vender bem. Agora, eu peguei um mapa rarozinho aqui. O mapa eu não tenho a mínima ideia. Ele é 34. Eu vou tentar vender por 68. Vamos ver se vai vender por 68. Vamos ficar de olho ali no valor. E você. Vamos trocar esse trinket aqui. Porque aquele outro ali é melhor, né? Lembrando que eu tenho que equipar os caras que fabricam itens também, galera. Tem isso, né? Se vocês se lembram. Eles estão achando caro por 67. Vamos achar por 66, então. Pelo menos de um realzinho, às vezes eles acham caro. 66 parece que é o valor. Não falaram nada do mapa ainda, né? Não falaram nada do mapa ainda. Quanto que está vendido aqui? 50? Não. Pô. 68. Ainda bem que ninguém olhou esse mapa. Galera, não está comprando. Cansou de comprar manopla. 68 acharam muito caro. Onde é de 62, então? Aparentemente, o mapa não é uma boa, galera. O mapa não é uma boa. E manopla, aparentemente, também eles estão lotados. Eles não querem mais manoplas. Não está rolando. Galera, eu vou encerrar esse episódio aqui. O que eu posso dizer é o seguinte. Eu joguei isso aqui um pouco a mais do que eu consegui mostrar aqui agora para vocês. E o jogo vai ficando bem legal. Porque os itens, eles vão ficando mais difíceis de serem produzidos, tá? Vocês ainda não notaram isso aqui. Mas os itens, com o passar do tempo, eles vão ficando mais difíceis de produzir. Porque as minas é como se elas fossem evoluindo também. Eles vão ficando mais difíceis de passar, tá? Vamos embora porque não vai dar tempo de... Vocês viram. Já não consegui completar, né? Eu estava completando sempre. Então, sempre tem isso aqui. E vale muito a pena, galera, ficar indo nas minas, produzindo os itens e tudo mais. Vocês vão ver que mais para frente vai dar bastante lucro isso aqui. Principalmente quando nós liberamos o nível 2 das lojas. Vários itens são liberados. Tanto trinkets quanto novas armaduras, coisas desse tipo. Eu vou encerrar. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem no like. Se quiserem mais episódios, deixem nos comentários que eu posso trazer mais episódios. Mostrar para vocês como que vai progredindo aqui no jogo, tudo bem? Meu nome é o Waka. Mais que eu apresentei vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.